Estou muito feliz, cara, pela oportunidade dada. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas cobram muito o que aconteceu no passado, mas vou estar abrindo as copas, cara, novamente para a gente. Uma oportunidade dada, eu estou muito feliz de estar aqui, estou motivado, eu peço, agradeço a vocês por estarem aqui, é uma oportunidade única, sabe? E eu acho que é Deus, cara, Deus que está abrindo as fotos novamente. A partir do momento, da mesma forma que eu entrei um dia lá no passado e a forma que eu saí, é coisa divina. Eu tenho certeza que é Deus que está na frente de tudo, de tudo e de todos. Está preparado para encarar isso tudo? Cara, eu falo para você que eu venho me preparando há alguns anos, há alguns anos, acho que o maior desafio da minha vida passou. Olá, boa tarde, está no ar do TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Vou falar para você, estou de saco cheio de goleiro Bruno. Mas como esse programa é o programa oficial desse caso da Elisa Samud, todos os furos de reportagens foram dados aqui, o Fantástico dava é uma semana depois. Então nós vamos falar o que tiver que falar, está entendendo? Eu não vou ficar falando aqui, bota essa imagem da abertura aí, de coisa velha de goleiro Bruno, tá? O que todo mundo está dando. Eu vou contar para vocês o que ninguém sabe. Eu vou contar para vocês porque ele não apareceu em Varginha, onde ele foi parar. Eu vou contar para vocês a sacanagem que está por trás dessa história e vocês vão ter que me explicar onde está o dinheiro que vai pagar esse goleiro, já que não tem mais patrocinador. Não está estranho? Se o time não tem dinheiro, não tem patrocinador, quem é que vai pagar o goleiro? A mãe dele, a senhora que mora aqui em Ribeirão das Neves, a avó? O presunto da Elisa? Ou está chovendo dinheiro em Varginha, apoiando o boi, nós não estamos sabendo. Dinheiro ou existe ou não existe. E tem que entrar de um lugar e tem que sair. Ou tem lavagem na história. Depois vocês falam que eu que falo. Ou é você que está pagando o salário do goleiro? A reportagem de Varginha, para saber o que o povo na rua está achando do elemento, do arqueiro. Todo mundo nesse mundo merece uma chance, né? Eu acho que ele é um bom goleiro e tem chance, sim, de recuperar, né? Foi uma discussão boa, né? Vai ter os prós e o contra. Eu ganhei essa camisa, foi dele. Foi tricampeão carioca em cima do Vasco da Gama, no Maracanã. Eu estava lá. E eu tenho orgulho de ver o Bruno no melhor time daqui do sul de Minas, que é o Boa Esporte. Discussão nas ruas, ataque na internet. O site do time foi invadido por hackers. Bruno foi chamado de monstro e os patrocinadores do clube foram ameaçados. Desde o anúncio da contratação na sexta-feira, patrocinadores decidiram romper com o Boa Esporte. Nesta segunda, foi a vez do grupo Góis e Silva, empresa que detinha a maior cota de patrocínio. Foi pego surpresa, né? Contratamos o atleta, Bruno. Um trabalho de... O que acha que ele vai jogar, se nós no contrário, é o outro time contratar. O empresário de Bruno minimizou a situação e afirmou que vai conseguir novas parcerias. Corpo a corpo, o Bruno está sendo muito bem recebido. Vocês estavam aí no dia que a gente foi almoçar, a população toda quer foto, quer autógrafo. Na internet, falam o que querem. Mas, pessoalmente, eu ainda não vi nenhuma rejeição do Bruno. O patrocinador Master deixou o clube hoje. Como que fica essa situação? Como vocês estão encarando isso? O goleiro Bruno também, como ele viu essa notícia? Ué, o Bruno fica triste, né? Do patrocínio deixar. Mas eu tenho certeza que vai vir um Master e melhor do que o que saiu. Na câmera aberta, eu falo para vocês que estão conosco, doutor Ricardo Tavares, Tris do Morra, Top Model. Na câmera aberta, eu falei. Não falei câmera fechada? Eu vou repetir. Porque tem gente que parece que é jogador condenado. Está entendendo? Eu vou repetir, tá? Fazendo conta que não aconteceu. Isso é verdade. Na câmera aberta, eu digo para vocês que estão conosco, doutor Ricardo Tavares, o Cris do Morra, Top Model, Carola Gamba, e o cidadão Éder, o melhor amigo do goleiro Bruno. E pergunto agora, na câmera fechada, para o cidadão Éder. O Bruno merece jogar lá, né? Boa tarde, Carline, boa tarde, pessoal de casa. Ele não merece, porque o Bruno tem uma pena a ser cumprida. Ele tem uma dívida com a sociedade que ele não pagou. Além dele ter uma dívida com o filho, com a mãe da Elisa e com todas as mulheres do Brasil, ele tem uma dívida com a justiça que ele não pagou. Então, como pode ser admitida uma situação absurda e chula como essa, porque o ministro quer e não está nem aí para o ministro da sociedade. Não é que o ministro quer não, Éder. A lei é essa. A lei não é essa. Agora é o seguinte, o camarada, ele tem o direito de trabalhar. Não tem direito. Se ele está na rua, é melhor. Se ele está na rua, é melhor. O ministro não é lei. E se ele fosse um pedreiro? E se ele fosse um pedreiro? E se ele fosse um pedreiro? Está errado do mesmo jeito. Aí não sairia. Se ele fosse pedreiro, ele não sairia. Tá bom, eu tenho lá em casa um que está trabalhando. Tem um lá em casa que está trabalhando, hein? Pois é, mas você já cumpriu a pena? Não cumpriu a pena? Ele cumpriu a pena, tudo bem. Não cumpriu a pena mesmo. Vocês estão brigando demais. Eu quero ouvir a Carol Lagamba, que eu tenho certeza que está feliz e vai até passar a torcer para o Boa. Carol, ele pode jogar, né? Olha, Carlinhos, ele pode jogar dentro da cadeia. Por enquanto. Como é? Ele pode jogar dentro da cadeia. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Ele ainda não cumpriu a dívida que ele tem com a sociedade, para com seu filho e para com a Elisa Samudio. Entendeu? Depois disso, a gente pensa dele jogar fora. Carol, você e o seu pai, cidadão Éder, estão completamente equivocados. Primeiro, ele está solto legalmente. Ele foi solto por uma ordem judicial. Então, ele está livre, livre. A ordem não foi revogada, ele está livre. E vou dizer mais. Mas a família cidadão Éder, a mãe da Elisa Samudio tentou que a eliminar fosse revogada e não conseguiu. Então, o Bruno está livre. Ele pode jogar qualquer time que eu aceite. O que a lei pretende, o que a lei pretende, o que a lei pretende é que a pessoa vá trabalhar. Passaram a palavra da Carol. Pelo que eu entendi aqui, cidadão Éder condena, não quer que ele jogue. Lagamba também não, né? Não, ele pode jogar depois que ele cumprir a pena a vereência. Cris do Morro quer que ele jogue. E o Dr. Ricardo também. Cala, assina embaixo. Eu já quero colocar desde já a minha opinião antes que vocês continuem a me lenhar nas redes sociais. Eu sou a favor que ele jogue. Ele pode jogar no Boa, pode jogar no Sevilha, pode jogar no Atlético de Madrid, no Barcelona. Depois que pagar a trânea. É isso aí. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses. Depois que passar 22 anos na trânea, ele pode jogar até no time dele, que ele não deu a mínima satisfação. Como é que chamava o time dele lá de Neves? É, por que ele não foi jogar no time dele lá de Neves? Ele tem um time lá. Ele não quis voltar pra lá. Ele não quis voltar para o seio de sua família. Para o time dos amigos, do Goiabinha, do... Como é que chamava o presuntinho? Como é que chamavam os amigos deles? É. Se tiveram aqui no programa com a gente. Macarrão? Macarrão? É, é. Inclusive, eu quero dizer pra você, teve uma coisa na entrevista do empresário dele que eu não entendi bem. que ele disse na reportagem aí do Marlon Santiago, de que quem tá condenando é a imprensa e a internet. Mas que o povo tá... Eu quero só ouvir, só esperar. Você falou que o povo tá ok? Como é que ele falou? Corpo a corpo, o Bruno tá sendo muito bem recebido. Corpo a corpo, o Bruno tá sendo muito bem recebido. Ah, corpo a corpo. Então, quando é com corpo, corpo a corpo, aí é com o Bruno. É, eu acho que é o contrário, porque por enquanto, ele deveria devolver o povo de Elisa Samúdio para que fosse, dada hora, pelo menos, o governo. O empresário falou que com o Bruno, corpo a corpo, tudo bem. A nossa reportagem mostrou duas pessoas que estão de acordo com o trabalho do Bruno. E isso aí é muita gente, igual o empresário falou. Agora, só queria saber como que esse empresário pode afirmar ao time e aos seus torcedores que tem um patrocinador master aí muito melhor. Eu só quero ver quem vai patrocinar. Eu acho que você não entendeu bem. O negócio é o seguinte, essas pessoas que estão aí cumprimentando o Bruno, a favor do Bruno, tirando selfies com o Bruno, se venderam por uma maldita selfie, gente. Esse é o apoio que vocês estão dando pra ele. Então, se eles estão julgando que a sociedade tá do lado dele porque uns poucos se venderam, eles estão errados. A internet, quem faz, é o povo. Quem condenou o Bruno foi o povo e foi a justiça. Ele tem que estar na cadeia, sim. Eu queria o seguinte, eu queria que esse discurso da Carol e do Elie fosse igual o discurso que foi da mãe da Daniela Pérez. Ela foi pro congresso, lutou e fez com que o crime que foi cometido com a filha dela se tornasse de ontem. E a mãe da Elisa Samut, que sequer se manifestou. Cadê nós, então, do STF? Ela tá ocupada porque ela tá criando um órfão. Ela tá criando um órfão. Ela não criou nem a filha. A pensão tá entrando. Enquanto a pensão estiver entrando, ela não vai lutar. Cadê a reportagem agora? Tá todo mundo. Tá todo mundo na internet. A Micaela no Instagram é o seguinte. O Felipe, que é outro cara que tá no Instagram. Ele pagou, tá certo que ia demorar a progressão do regime. Não vou entrar no mérito. Ele quer trabalhar honestamente e vai trabalhar honestamente. Falou aqui. O mestre Richard não falou nada. Falou outro assunto aqui. Um abraço, Richard. O Joel Olson diz aqui. Infelizmente, isso é o nosso Brasil, Carlinhos. Pessoa que mata ou manda matar, esconde o corpo, fica pouco tempo na prisão. Sai rindo do povo brasileiro porque a nossa justiça é falha. Alterna a nossa imagem. Ele tá me mostrando, lendo, né, mesmo? Há oito anos eu falo isso. Eu sou um deles. Em um tempo de muitos estão desempregados. Eu estou desempregado. O Bruno tem um contrato com um clube onde vai ganhar muito dinheiro. E eu na luta pra arrumar serviço. Os patrocinadores estão certos de retirar o patrocínio para não suzar a imagem dele. O Bruno tem que estar na cadeia e não jogando bola. Eu quero fazer uma ressalva aí. Eu quero fazer uma ressalva. Porque um dos nossos telespectadores falam que é a justiça que soltou. Justiça não solta, não. É a lei. Viu? Foi a lei que determinou. A lei que determinou. Qual é o dispositivo legal? O dispositivo legal, cidadão, é que ninguém vai ficar esperando. O Bruno tem uma apelação. O ministro chegou ao fundo de falar que não tem culpa. Você sabe que ele está sendo técnico. Ele está condenado por assassinato. Ele está condenado em primeiro grau. Ele está condenado em primeiro grau. Ele não foi condenado. E a sociedade que o condenou não presta? O Tribunal do Júri de Contagem não presta? Não vale nada o cidadão de contagem? O senhor está desfazendo dos meus amigos de contagem. Desde que seja confirmada pelo Tribunal. Não foi confirmado ainda. Doutor Ricardo, ele não poderia ir a júri sem formação. Cidadão, cidadão, enquanto não transitar... O Alisson Dudu diz aqui que o Bruno tem o direito de recomeçar a sua vida. Os críticos se coloquem no lugar dele. O Alisson, eu não posso me colocar no lugar do Bruno. Primeiro, eu não sei jogar bola. Eu não pratico esporte violento. E segundo, eu não mato ninguém. Nunca matei ninguém. Então, para mim, está um pouco difícil. Você consegue se colocar? Não sei se cidadão, mas alguém está. Nunca matei ninguém. Consegue se colocar no local dessa pessoa, né? Então, tá. Mas qual é a reportagem que chegou agora de Varzinha? Deixa eu ver. A apresentação dele hoje cedo. Diz que ele não queria falar nada de Elisa Samudio. Deixa eu ver como é a reportagem. Bruno chegou à coletiva já vestido com a camisa do Boa Esporte Clube. Antes mesmo das perguntas, a imprensa foi orientada pela diretoria do clube a não fazer perguntas sobre o caso Elisa Samudio. E realmente o goleiro não respondeu a vários questionamentos. Eu não vou te responder essa pergunta. O diretor de futebol, Rildo Moraes, chegou a interromper a coletiva. Se fizer a segunda pergunta, Bruno, por favor, não responda. Por favor. Tá? Além do caso sobre o assassinato da modelo, o goleiro também não quis falar sobre salários e da fuga dos patrocinadores do time. Já no final da coletiva, Bruno cedeu um pouco e falou sobre casos parecidos com o dele no futebol. Eu pego alguns exemplos do passado, no meu caso não é único, né? Assim como tive colega de trabalho, colega de profissão, que passou por uma situação como essa a carreira toda, que foi o Edmundo. Assim como outros jogadores, cantores, cantores, pessoas públicas passaram, superaram e venceram. Assim espero que seja a minha trajetória também. E aí, gente? O Bruno hoje representa milhares de pessoas que passaram pelo sistema carcerário, que erraram, milhares de ex-presidiários que tentam reerguer a sua vida e não conseguem porque nós vivemos numa sociedade maldita que não perdoa. Ô Cris, só quem passou por isso é que sabe. Infelizmente, nós temos hoje várias pessoas que estão nos assistindo aqui que estão dentro da sua casa porque estão de torno da galera, não podem trabalhar. Portas fechadas. Portas fechadas. Estão com o celular. É isso. A Berskob não pode trabalhar. São vários ex-presidiários que estão sendo massacrados e têm que voltar para o crime. Infelizmente, hoje, lá onde eu moro, em várias favelas, nós temos muitos que estão segurando o 38, que deveria estar segurando uma vassoura, mas não vai abrir as portas para eles. Com certeza. Eu assino embaixo, Cris. Eu assino embaixo tudo o que você falou. Eu fico impressionado. Agora, eu fico impressionado com o Bruno ter a disfarçatez, né? De usar a ignorância do povo, porque o povo não lembra das coisas, né? Aí ele se compara ao Edmundo, que em 96 se envolveu num acidente de trânsito no Rio de Rio de Janeiro, culposo, que na época não tinha a gravidade da pena ainda, foi condenado a 4,5 de regime semiaberto. E aí o Bruno compara um homicídio culposo do trânsito, de uma condenação de 4 anos e meio de semiaberto, a um assassinato, escondendo o corpo com mais de 20 anos de cadeia. E o povo é burro, engole. O povo é. Aliás... E o mais interessante, que o Juliano sempre fala aqui, e se ele está se comparando ao Edmundo, quer dizer o seguinte, gente, eu matei mesmo, tá? Eu sou criminoso e eu mereço ser tratado de Edmundo. Assume de novo. Agora, todos esses que ele citou, pagaram suas penas e voltaram para a sociedade, se reintegraram à sociedade. Parabéns! Eu só conheço um pagodeiro aí que assassinou, que matou um motoboy trabalhando e continuou vendendo a ICDs e ninguém fala nada. É um pagodeiro aí. Alexandre Pires? É, é um pagodeiro. É um pagodeiro. Ele jogou o cara para o alto. Foi condenado, o que ele fez foi deplorável. Aliás, ele fez pior ainda. Ele foi lá e chorou na frente de um assassino. Pô, gente, o que me incomoda na justiça brasileira, na lei brasileira, que o doutor Ricardo fala, é não deixar o preso cumprir a pena a que a sociedade o condenou. É isso aí. Já corre para tirar. Ah, porque é a primeira instância, segunda instância, décima instância, a instância do inferno, né? E o cara solto. Isso. Mas ele... Isso que é inadmissível, Carol Lagamba. Vamos lá. A birra, entre aspas, porque não é birra, não é por ele querer trabalhar e exercer a profissão dele. A birra, entre aspas, voltando a falar assim, é ele não ter cumprido a pena dele para estar em liberdade. Uma vida foi tirada. A birra não é do Bruno. A birra é da lei. A birra é da lei. A lei fala, você é condenado no regime fechado, passa para o semi-aberto, para, passa para o aberto e vai para o condicional. Então a birra é da lei. Então a birra é da lei. E eu, com todo respeito, acho que não acho falar em birra da lei, porque se ela está aí, ela tem que ser cumprida. Mas não é lei. Esse é o problema. O ministro soltou porque ele acha que está demorando julgar. Agora o ministro... E o desembargador já falou que está no prazo. Está no prazo. O ministro foi injusto. Só um instante, por favor. O ministro foi injusto, data vênia, com centenas, milhares de condenados que estão guardados na tranca, porque estão na mesma situação do Bruno e o recurso também está demorando no lugar. Atenção, atenção. Só para vocês saberem que o doutor Carlos falando de birra, né? Então os patrocinadores todos do Boa são birrentos, né? Que pularam tudo fora. Me mostra aí a Nutrends. O que que é? Foi a primeira que botou uma nota oficial na internet e está aqui para vocês também para a gente ler. A Nutrends falou lá, um dos patrocinadores, o primeiro que pulou fora. Em reunião extraordinária, a diretoria da Nutrends, Nutristo, decidiu que a partir de hoje a empresa não é mais patrocinadora do Boa. Depois dela veio a Góis e Silva, que é a patrocinadora master. Deixamos explícito, sem acento no i, e precisa, porque é uma palavra poplaroxita, né? Poplaroxita, mas a assessoria da empresa acho que esqueceu. Deixamos explícito o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Isso quem escreveu foi a principal patrocinadora do time. E qualquer tipo de violência, independentemente de classe social. É, está errado também, viu? O adverbio é independentemente. Faltou aqui, tá? Se vocês quiserem, eu trabalho também de frio, tá? Para corrigir português, vocês podem mandar. Da classe social, gênero, faixa etária, cor da pele, orientação sexual, religião, etc. Como grupo de diversos negócios de pessoas, devemos ser coerentes quanto à nossa consciência social e atender do tamanho à comoção nacional. Faremos reunião com a diretoria do Boa. Tem por objetivo requerer a diretoria rever a sua decisão de contratação do goleiro. Estudaremos cancelar o patrocínio. Horas depois, cancelou. A cancha que me falaram aqui, o Gilmaral falou que a cancha é que fabrica a camisa e o calção que eles vestem. A cancha que patrocina 18 clubes no Brasil, hein? A cancha pode ser 18 clubes no Brasil. A cancha informa que a partir de 13, que foi ontem, né? A empresa não é mais fornecedora de material por boa. Ponto final. E também, teve quem mais também? Teve outra. Tá na minha mão. A nota é na minha mão. Tá no papel. Tá no papel, na minha mão. E é igual ao que eu mostrei agora. Parabéns, então. Eu já mostrei pra vocês. Você sabe o que eu acho mais? Ai, ai, Deus do céu, como mentem pra mim. Ou seja, só pra fechar com a mentira aí que não tem a imagem. Todos os patrocinadores saíram. Então, o senhor afirma e sustenta você e o Cris, que os patrocinadores do Boa são birrentos. Olha, você sabe o que mais me chama a atenção? É que você vê uma nota dessa e o cara fala em consciência social. Consciência social. O cara cometeu o crime, foi condenado, tá pagando a pena, saiu dentro da lei. Não pagou a pena. Tá pagando a pena. Não pagou. Tá pagando a pena. Tá pagando a pena porque ele ficou encarcerado de sete anos. Então, ele está pagando a pena. Não, ele tinha mais um ano e pouco. Quando a sociedade tem que abraçar pra ver se recupera mais um cidadão, vem uma carta dessa dizendo em consciência social. Julimar Viana, se fosse um parente de vocês, vocês estariam metendo o pau nele? Julimar, não fale do que você não sabe. Não fale do que você não sabe. Jesus, Deus está te perdoando agora. E sua língua está caindo de podre. Jesus está te perdoando. Não fale do que você não sabe, meu amigo. Segura. Se não tem, compra a KY, tá? Ah, gente! Vamos em frente! Atenção, atenção! Está chegando uma imagem agora maravilhosa. Foi a hora que o goleiro Bruno chegou ao gramado sagrado do Campo do Boa para iniciar a sua preparação. Agora de manhã, vamos lá, com a narração do meu querido amigo Volta de Novo, do meu querido Paulo Henrique Lobato Volta de Novo. Repórter do Estado de Minas narrou o que estava acontecendo ali, o entesamento ali no entorno. Vamos ver. Vamos ver. Depois de seis anos e sete meses preso, o goleiro Bruno assinou o contrato com o Boa Esporte esta manhã e começa agora o treinamento em campo. É a primeira vez que ele entra num gramado oficial para fazer treinamento. Daqui a pouco ele vai treinar com bola. A imprensa toda acompanha esse primeiro movimento. o pessoal do lado de fora acompanha o primeiro treino. É, tá aí, obrigado Paulo Henrique Lobato e parabéns, né, bem que o empresário falou que todo o povo estava acolhendo o Bruno, né, repete a imagem, né, oito pessoas. Eu não sabia que a torcida do Boa era formada por oito. Eu contei seis. Eu contei oito, tem um atrás da árvore. Oito pessoas aplaudindo. Tem gente que fala cada bobagem, nem esqueceu que hoje em dia tem imagem para mostrar tudo. Agora, seis é muita gente, seis é todo mundo, seis é a torcida. Isso é um treino físico, né? É. Não começou ainda o treino com bola, né? Ah, então soltou também? Não, ele vai fazer o treino com bola? Ah, não, acho que ainda não forçou. Não, não, treino com bola. Bola, bola. Bola de sobra. Eu acho que vai ter um custo de método. Treino com bola. Para ainda, esse cara vai ser campeão ainda nesse time. Não tem problema nenhum. Eu quero deixar claro o seguinte, eu sou a favor que o Bruno jogue. Depois de cumprir o último dia da pena para o qual foi o coordenado. Tá bom. Ele vai cumprir a pena. E se soltar o Bruno, solta todo mundo. Ele vai cumprir a pena até o último dia. Só que dentro dos de tênis, essa pena... Essa dona Marissa é mentirosa. Regime fechado. Ela fala que ele vai ficar 21 anos na cadeia. Ele já tá na rua. Gente do céu. Ela é mentirosa. A dona Marissa, não seja tem jeito. O dia que o Bruno foi o coordenado, você sabia que ele teria a progressão do direito. Você sabia disso? Mas o mundo sabia. Todo mundo sabia que ele ia ter a progressão. Ele tinha mais 70 dias presos. Gente, eu vou ter que mostrar pra vocês aqui. Um telespectador de Varginha, disse que a maioria do povo lá não quer o Bruno. Ele tá assistindo o programa, falou que a maioria do povo não quer o Bruno lá. E falou, Carline, olha o que tá circulando na internet aqui de Varginha. Na Varginha Net, a nova camisa do Boa. É claro que é uma brincadeira que tá rolando em Varginha. Os novos patrocinadores. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque o TV é verdade, que não esconde. Então eles fizeram uma camisa aqui pro Bruno. Aqui, ó. Diz que essa é a nova camisa que o Bruno vai vestindo boa. Patrocínio do Canil, não sei o que lá. Do Presunto Sadia. Do Macarrão Nissim. E da X-Videos. O que que é? Royal Canin, X-Videos, Canil, Ranjirah, Presunto Sadia e Macarrão Nissim. Diz que essa é a camisa nova. Pois é. Agora, vocês sabem. É ração de cachorro. Ração de cachorro. Filme pornográfico. Mas filme pornográfico não tá escrito aqui, não? Ah, é X-Videos. Ah, é X-Videos? É filme pornográfico? É só filme pornográfico. Um abraço, meu amigo Mário. Eu queria dizer pra vocês o seguinte. O povo brinca com tudo. Tá aqui Dona Maria Arbex de Lavra. Falou, é absurdo, Carline. Por que que o Boa tem que contratar esse goleiro matador? Goleiro matador? Não, aí ela fez um trocadilho, né? Agora que eu entendi. Ai, ai, perdi até a voz. Sempre empresário do mundo parece o Berguinho lá do morro. Gordinho, cabeçudo. Parece o Marco Berguinho. É o Berguinho. É um dos patrocínios do Berguinho. Eu faço super esperto aí, Berguinho. Isso. La gamba aí os patrocínios. Olha, saíram esses patrocinadores que apoiavam realmente o time. Mas realmente eu vou ter que concordar lá com o advogado. Novos virão. Essa é a verdade. Agora quem que vai pagar a conta? Novas empresas. Que não tem patrocinador. Pois é. A renda. Se não aparecer um mais aí, super rapidinho. A renda dos jogos. Sabe, o cara, a imprensa está de modelagem. A jogada de marketing funcionou. O bom é que o Galo quis fazer com o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que nem a Chapecoense vai ter tanto. Mas o Ronaldinho Gaúcho nunca matou, né? Não, não. O que eu estou achando engraçado aqui é que o Geraldo Moraes está falando. O Geraldo Moraes fala, o telespectador que está aqui no Twitter, ele fala que o Bruno comprou o time. Com o que? Dinheiro. Com o dinheiro. Agora, qualquer time, principalmente um time pequeno, de segunda divisão, igual o gol, assim, né? Um time que está progredindo aos poucos, um time do interior que tem dificuldade até de encontrar jogos. Como é que esse time, de repente, faz uma contratação que não deve ser barata? Porque o Bruno não é barato. E de repente, abre mão de todos os patrocinadores. Se eles tiverem feito dois, para fazer isso com um ano anterior. Quem está bancando isso? Quem está bancando isso? Um ano antes, eles já ficam doidos para saber quem é o patrocinador do ano que vem, para saber como é que vai fazer. O time já tem compromisso sobre isso. Jéssica, eu aplaudo os patrocinadores que deixaram o time da gente. Eu faço meu refúgio. E a maioria das mulheres lá de... Eu refúgio a esses patrocinadores, inclusive com o falando que é consciência social. A Lu Maria, boa tarde a todos. Ele quer mascarar a brutalidade que fez atrás da ignorância do povo brasileiro. E está conseguindo, né? Porque tem idiota que vai tirar selfie. Vem com essa ideia. Ah, todo mundo tem essa possibilidade. Cris do Morro e doutor Ricardo, vocês vão a favor do Bruno porque vocês não são mulheres nem são filhas. As mulheres assassinadas. Mas temos mulheres na família. Mas eles matam? Admiramos todas as mulheres. Eles matam elas? Não. Aqui não está se discutindo isso, senhora. Parece que não gostam de dar um novo. Nunes, pergunte aí se a Elisa fosse sua filha, Cris do Morro. É. Sim. Ué, sim. Ué, minha amiga, sim. Infelizmente a lei é isso aí. Se fosse minha filha, eu estaria no Congresso lutando para mudar a lei. Estaria fazendo uma de Glória Pérez. Mudar o que está... O Tiago, Carline, você vai processado. Você viu ele matar? Eu não. A sociedade condenou ele pelo assassinato. Ele que falou. E ele que assumiu o crime, o macarrão com todo. Sou eu, não sou polícia não, Tiago. Eu quero dizer para você o seguinte. O time está de boa, né? O Boa contratou o macarrão. Então, o macarrão não. Contratou o Bruno. Não. O Bruno. Contratou o Bruno. Por enquanto, só ele. Eu gostaria que vocês lessem hoje o estado de Minas. Como fica o goleiro do Boa, que está lá treinando, um profissional sério, um desportista sério, um atleta de respeito, de repente chega. Ó, você não vai jogar mais, viu? Porque agora nós vamos botar o assassino condenado na sua vaga. Que respeito com o elenco, né? É, eu estou percebendo. Que respeito. Que consciência social. Eu te falo, o Bruno vai disputar a vaga com esse goleiro. Se o goleiro for superior, ele vai ficar com o goleiro. O Bruno disputaria alguma coisa? Claro. Eu acho que não. Disputaria tudo. Agora, o Igor Seixas está falando uma coisa aqui que eu achei interessante. O quê? O Igor falou que uma funerária ia patrocinar o Boa. Mas desistiu de patrocinar porque nem para funerária o Bruno deu... Deu para o quê? Nem para funerária o Bruno deu para o quê? Gente, vamos falar de coisa séria, vamos falar de esporte sério. Eu quero mandar um recado a todos vocês que estarão conosco no próximo domingo no All Fights. É o maior evento de artes marciais da história de Minas Gerais. O dia inteiro, no próximo domingo, tá? Então vai ter a Luana Pinheiro com a Cris McFerro. O Denis 3D com o Tutu lá de Fortuna de Minas. O Matsura contra o Túlio Marques. Dois atletas extremamente competentes. O Chapolin, o Sanatório contra o Chaco. E a luta principal, o Tup Brasil 3. O nosso querido amigo Cabo Job contra a revelação de Minas. O Roger Steiger. Invicto no peso pesado. É a luta principal. Quero dizer para vocês que vai ser um dia inteiro de lutas. A partir de 9 horas da manhã começa o Jiu-Jitsu. Depois tem boxe. Tem kickboxing. Tem o que mais? Tem... Eu esqueço. Muay Thai. Tem MMA Madu. E às 8 da noite é... As 5 super lutas de gala do All Fights. Você é nosso convidado. Você pode ligar a partir de agora. O Dr. Ricardo já confirmou presença. O Cidadão Éder também. Você pode receber o seu ingresso a partir de agora do TV Verdade. É só ligar 31-3209-0005. 31-3209-0005. O maior evento de artes marciais da história de Minas Gerais. Com um pequeno detalhe, tá? Com um pequeno detalhe. Nenhum atleta matou a mulher. Nenhum atleta está condenado. Está entendendo? Todos estão em dia com a lei e treinam o dia inteiro. Tá bom? São pessoas sérias. São atletas sérios. Muito obrigado. Cris do Morro! Eu tivemos, tá? Seu grupo podia lutar, senhor. Você poderia fazer teste lá, ué? Não, porque ele não treina, né? E ele não é inscrito na Federação de MMA de Minas Gerais também. Nem para os caras... Ele é inscrito só no Infopem. Infopem não vale. Infopem é a Federação de MMA não vale. Esse número não vale. O que foi, meu diretor? Imagem do Bruno almoçando. O Bruno come também? O que ele come? Ah, ele sumiu ontem. Pode botar a imagem dele almoçando. O Bruno ontem... Isso foi semana passada. O Bruno ontem chegaria à Varginha. Mas, cidadão Eder sabe muito bem como é que é a estrada, né? Ele não chegou, cidadão. Ele falou que não ia chegar e acabou aparecendo só hoje de manhã. O que será que aconteceu? Mais um mistério, né? Mistérios e mais mistérios. É ter que não foi, né? Porque a cidade... Vou te contar. Ô, Carlinhos, a cidade tá brava e a mulherada tá brava e tá falando em fazer, inclusive, manifestos não passando nem na porta. A mulherada é brava mesmo. Essa é que se vendeu no céu, sim. Essa não tem vergonha na cara. Isso é um lugar restrito, é? Isso é um lugar restrito. Agora, vamos ver se ele anda na rua lá. Cidadão, quando ele saiu lá do presídio, lá do... Da PAC, ele tirou fotos com vários... O Lumotoca diz aqui. Será que ele vai se converter e virar pastor em Varginha? Ah, é isso também. Ele não vai receber alguma proposta pra virar pastor? Não vai precisar, não. Não pode. Você não tem um conto de um lugar espiritual pra isso. O Zé Antônio fala assim. Se boa, merece uma investigação. Como é que vai pagar um cara se não tem patrocinador? Um detalhe só que a imprensa não fala. O Brasileiro tem memória curta. Pra você que presta atenção, vocês lembram que em janeiro, vocês viram no Jornal da Terosa, a empresa Góis e Silva, e outra empresa, Master, do patrocinador do Boa, é a Góis, né? Vocês viram numa reportagem do Jornal da Terosa. Vocês lembram o que foi a reportagem? Não lembro, então. Eu lembro. A empresa foi visitada pela polícia civil e teve os computadores apreendidos por suspeita de fraude em contrato. Eu vou pro intervalo comercial que me deu cedo, tá? Até já. Imagem do Bruno, treino sem bola. Treino com bola é depois, né? Gente do céu. A Cardio Center, empresa em forma também, que também saiu. Carlinhos, você falou o nome de todo mundo que saiu do... Nós também saímos do Boa. A Cardio Center não concorda com a contratação de jogadores que não representam nossos ideais. Nos opomos porque consideramos que os jogadores têm que ser exemplos de atletas para as crianças e para os apaixonados pelo futebol. Solicitamos já a retirada até da nossa marca, até do site do Boa Cardio Center. É só esses dois que estão a favor. Olha, eu vou fazer cor com a palavra do empresário do Bruno. Outros virão. Outros virão. Me deu tempo ao tempo, meu amigo. É, tem bastante tempo. Aqui, a colocação do Cardio Center foi muito bem feita. E não está de acordo com o que eles acreditam, que os atletas têm que ser exemplos para crianças, exemplos de pessoas. Ficou melhor agora? Concorda mais? A Cardio Center não pode arrumar dentro de mim. Não pode arrumar. A Cardio Center não pode arrumar dentro de mim. Duas participações interessantes aqui. Quatro pessoas escreveram a mesma coisa aqui. Carline, engraçado, o cara está condenado, não vai puxar a cadeia e conseguir um emprego. Eu não vou falar o nome, tá? São vários. Carline, estou desempregado há mais de ano, não consigo, porque falam que eu não tenho qualificação. Eu não sabia que para conseguir emprego tinha que ter o homicídio qualificado. Essa é a qualificação? Deus que me livre. Ana Lara Rezende, uma das maiores modelos, maravilhosa, tudo jornalista, já foi capa de playboy, espetacular, uma mulher acima, top model, igual a nossa Carola Ramba, séria. Diz a Ana Lara Rezende, top model aqui. Eu queria participar do programa via Facebook, Carline, porque eu fico de cara com esse povo falando que a Elisa era modelo. De qual agência ela era modelo? Eu estou até escondo isso. Ela era modelo e depois o bandido está solto e aí essas coisas acontecem. é um conjunto de coisas, esse país está cheio de Elisas, que se dizem modelos, mas são garotas de programa. Epa! Olha, o negócio é o seguinte, eu não estou nem aí se ela era garota de programa ou não, a coisinha é dela, ela faz o que ela quiser. Que coisinha? A piriquita dela, então, por exemplo. O que é piriquita? Exatamente, é dela, ninguém tinha nada com isso, ninguém tinha garotas dela. A terra já comeu, né? Era, agora você sabe. Só que o negócio é o seguinte, eu também não concordo quando chamou a atriz Elisa Samúdio, a modelo Elisa Samúdio. Gente, não, vamos falar as coisas como elas são, apenas Elisa Samúdio está bom. Está bom, né? Não precisava ficar falando aqui que ela vendia o corpo. Exatamente. Agora, o que eu sempre falo, eu sou contra a discriminação. O fato dela ter sido garota de programa, prostituta, não justifica nada. O Bruno se apaixonou, fez um filho com ela e era a esposa dele. Ela era atriz também, ela fez um monte de filme pornô, ela era feliz também. Então, o fato dela ser uma mulher da vida não quer dizer nada. E também parar com isso também, né? Ela comeu, ela fazia prostituição, era isso. Mas ser prostituta não é carta branca para ninguém sair matando. Não concordo. Então, a mensagem final do doutor Ricardo, o melhor amigo do goleiro bruto. Carlinhos, eu preciso mandar dois abraços. Um para o Lucas de Paula Souza e para a mãe dele, Ana Maria de Paula Souza, que estão nos assistindo lá em Juiz de Fora. Obrigado. Meu grande abraço. La Gamba. Então tá, meu abraço aí hoje para o Pablo, que sempre acompanha a gente nas redes sociais. Grande Pablo. Rosana Alves, que eu fiquei devendo esse abraço para ela. E principalmente para minha amiga Maria Ibanez, que está aí na Espanha. Um besito, te quiero mucho. Te te de menos. E na pantana? Como é que fala pantana? O que? O que? Em la tele. Em la tele? Sim. Assistindo? TV, verdade? Sim, me vai ver depois. Meu Deus, então. Te quiero muchísimo. Aperta a tecla SAP aí que vocês vão entender. Agora em português, fala o Cris Dumont. É, o meu abraço é para a Eliana Magda, que está com o irmão perdido. E quem quiser me ajudar a encontrar o irmão dela, vai no meu Facebook, lá tem a foto dele, o cartaz de desaparecido. Vamos encontrar o garoto. Um abraço para todas as favelas do mundo aí. Eu quero mandar um abraço para a galera toda da UPA Centro-Sul, que está cuidando da Dona Graça lá. Muito obrigado pelo carinho. Passamos a sexta-feira à noite, madrugada inteira lá. Muito obrigado. Vocês trabalham com afinco, porque as condições são difíceis. A mensagem rápida e rasteira do melhor amigo do goleiro Bruno, depois do macarrão. Cidadão. Eu só queria dizer a todos que estão achando aqui que nós não estamos querendo dar uma chance à pessoa. Ninguém aqui está falando isso. Nós queremos dar chance, sim. Nós só queremos que ele pague a pena que ele tem conosco, sociedade. Depois da pena, é outra coisa. E eu vou mandar aqui um grande abraço para os telespectadores que estão sempre conosco. O Emerson Rocha, a Andréia Moreira Alves, Eulália Lana, Ana Guilhermina, Anastácia Santos, Kátia Queiroz e Bianca Luíza. A todos vocês, meu grande abraço e muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Todo mundo tem direito a uma chance, né? Todo mundo tem direito. Todo mundo. Inclusive as vítimas. Eu estou... Eu só fico triste porque o Bruno foi condenado por ter matado uma mulher e está solto. Por que a justiça não soltou aí do maníaco de contagem? Ele só matou mulher. Solta o maníaco de contagem também. Solta o furabunda. Solta esses assassinos de mulher toda. Está entendendo? Solta o maníaco do Anchieta. Eu estou esperando. Por que ele tem que ficar preso? Eu estou esperando. Eu estou esperando.